Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, estou sentada hoje porque o vídeo é como tocar sentado. A ideia desse vídeo veio justamente de um aluno que me pediu, né, a Vinha, que eu tô sentindo dores musculares, como que eu faço pra estudar sentado. Eu também vou mostrar nesse vídeo, se você toca em orquestra, como você deve posicionar, primeiro, pra não bater o arco no seu colega distante, e segundo, de um jeito que você fique confortável. Então, muito importante, um vídeo extremamente válido aí pros violinistas, principalmente quem precisa tocar sentado. Por exemplo, músicos de casamento, músicos de orquestras, ou pessoas mesmo que gostam de estudar sentado, né, ou precisam de estudar sentado. E eu espero de verdade que vocês gostem dessa aula. Vamos lá, então? Primeira coisa, gente, é a cadeira que vocês vão comprar. Então, se é uma cadeira muito deitada, né, que a parte da frente é mais alta que a parte de trás, a gente tende a afundar as costas. Essa tendência acaba dando dores musculares, e é impressionante, em 30 minutos de estudo vocês já vão ter essa dor. Outra coisa é o encosto. O encosto, né, a parte de trás, se a parte de trás for muito deitada, isso também tende você a puxar as costas pra trás, e isso também vai dar dor. Porque depois de um certo tempo, você acaba chegando no final da cadeira. E se ela fica lá atrás, o que vai acontecer é isso aqui, gente, tocar mais de 30 minutos com a coluna assim e não tem quem aguente. Realmente força as nossas costas, né? A primeira coisa que vocês precisam saber é que a cadeira, ela precisa ficar lateral. Então, se ela fica de frente pra sua estante, a gente tende a fazer isso aqui, daqui a pouco tá assim, daqui a pouco dou. A gente puxa ela de ladinho e a gente vai sentar mais na ponta dela. Quando você senta mais na ponta, você tem um pouco mais de espaço. A cadeira, ela não pode ter braço, porque senão, quando você for tocar, você vai bater o seu antebraço nesses suportes laterais da cadeira. Ela tem que ser sem nada. Outra coisa, posição das pernas. Se você é uma pessoa que tem as pernas muito compridas, a perna direita, ela vai por baixo da outra perna. Então, se eu tocar o violino com a corda Mi, com a perna normal, e se você é uma pessoa com as pernas compridas, você vai acabar batendo o talão do seu arco na perna. Então, você leva essa perna pra baixo e aí você consegue ter espaço pra utilizar a sua ponta sem a perna atrapalhar. Outro ponto interessante é que a voluta, quando a gente tá tocando, ela não deve ficar lateral. Então, por exemplo, a cabeça virada pra estante e a voluta aqui. Isso, se acontecer, primeiro que se tiver uma pessoa lenda ao seu lado, que ela não vai conseguir ver, porque a voluta do violino vai tá na frente dela. Ela não vai conseguir dividir a estante com você. Então, a gente leva essa voluta pra frente da partitura. A minha voluta, a minha partitura. Antes estava minha voluta e não tinha nada. Minha partitura está aqui, ó. Então, isso aí acaba atrapalhando vocês na hora de tocar. Aliás, atrapalhando os colegas de vocês, se vocês forem dividir. Você não precisa levar, literalmente, a voluta para frente, mas ela fica lateral à estante. Ela também não vai ficar assim, porque senão você vai ter que deslocar o pescoço pra ler a partitura, né? E isso acaba também fazendo mal esse deslocamento toda hora do pescoço. Então, a gente evita mexer demais na postura. Então, voluta pra frente, pra cabeça ficar reta, você tocar tranquilamente. E se você tiver do outro lado, tiver alguém desse lado seu, aqui atrás, né? Você leva a sua voluta bem pra frente pra você não atrapalhar com o teu violino a pessoa. Gente, mais uma coisa. Se a estante e partitura fica muito baixa ou muito alta, isso também vai fazer mal. Tem um vídeo aqui no canal que a gente gravou de como mexer na sua estante, né? Como montar os modelos diferentes. Então, é interessante pra vocês aí conhecerem um pouquinho mais, caso você tenha uma ou caso você queira ter uma, né? Basicamente é isso. Então, busquem uma altura ideal. Sentem na ponta da cadeira. Busquem a cadeira meio lateral. Se você tem a perna muito comprida, coloque a perna por debaixo da outra pra que o arco não pegue na sua perna. Não forcem a lombar de vocês pra trás, né? Como se vocês estivessem descansando. Isso também vai dar dor. Coluna é uma coisa muito séria. Então, cuidem de verdade. Não menosprezem essas dicas. E nos vemos, então, na próxima aula. Até a próxima. Sim. Gente, qual que é o problema de falar, né? Aluna dá uma parada. Olá a todos, tudo... É direito? É direito. Ah! Eita, bati que me confundiu. Gente, coluna é uma coisa muito séria. Nossa, do nada da garganta fica seca. Nossa senhora. Qual o próximo vídeo? E... E aí...